Agora você fala, a gente falou em comida aqui, mas você também come alguns doces com uma rapidez extraordinária. Ô Alex, traz um pudim. Um só. Tá. A minha mãe vai ficar tão orgulhosa. Ah, eu calculo. Eu ter atravessado o Atlântico para comer um pudim. Muito obrigado. Eu vou lhe pedir a colher e isso e o guardanapo. Obrigadíssimo. Fica à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó Jô, não. Essa é uma questão de método, sabe? Eu gosto, isto é um número que mistura comédia e colesterol. São duas coisas que eu aprecio e estou a tentar engordar por causa daquilo que disse no princípio. O método é especial. É o que eu... Essa agilidade, eu só tinha observado em algumas cobras. Dão o bote... Traz outro, Alex. Ok. E há mesmo outro? Há mesmo outro? Há, claro. Pelo menos dois. Muito bem. Agulhinha? Certo. A colher é fundamental. Muito agulhinha. Pô, dá-me licença, João. Posso... Pode? Dessa vez, olha, dessa vez, não sou bom. Não ficou nada, nada. Eu faço ideia do orgulho da minha família em Portugal. A ver, nós educámos-lo bem. Ele foi para o Brasil e engoliu dois pudins no programa do G. Não, mas olha, dois é pouco. Tem mais um aí. Vamos lá? Que sujeito. Como se você sai satisfeito. Vamos a isso, vai. Com licença. Muito obrigado. Nada. Eu devo dizer que gosto muito deste restaurante. Tem uma moça lá que fala... O que você falou? Eu quero pudim também. Também quero um pudim. Mas eu não consigo comer que nem você, não. Você come assim, desse jeito? Como não? Sou uma pessoa com uma educação muito sofisticada. Anos de estudo. Atenção, eu queria dizer, João, se me permite, que eu sou um profissional treinado. As pessoas não devem fazer isto em casa. Pode ser perigoso, tanto para as pessoas, como para o próprio pudim. Não tentem isso em casa.